Esse canal é que vocês já pediram pra eu reagir, mas eu não tô ligado qual é do canal desse mano não, eu não sei qual é não, de coração, eu não conheço, os outros eu conheço. É inacreditável, eu acho que hoje é fome, assalto à mão armada e Vasco da Gama, as três piores coisas que tem no Brasil. Vamos lá, mais uma derrota desse time horroroso, meu Deus do céu. Olha só, a escalação, vou ser bem rápido hoje aqui porque tem muita coisa pra falar, a escalação do time foi essa aqui. Primeiro, consertaram uma coisa, agora escalou um jogador de... Melhor do TikTok? Eu não sei, tô conhecendo agora, se te falaram que eu assisti, eu cliquei aí. Posição, goleiro, zaga, meio campo e ataque, beleza, melhorou isso. Esse é o meu elogio, a única coisa que tem pra elogiar, porque de resto, se você for ver, a gente começa com um problema muito grave, que é isso aqui, Miranda e Zé Vitor, os dois zagueiros titulares do Vasco hoje. Se você é vascaíno, mas é aquele vascaíno mais ou menos, que vê um jogo ou outro, você não sabe quem é esse cara. Se você torce pra outro time, aí mesmo que você não sabe, tá ligado? O que é Zé Vitor, o que é Miranda? Você não sabe, porque ninguém sabe, a mãe deles olha pra eles e fala, qual que é o seu nome? Esse é o nível dos caras, tá ligado? Que são, que foram os titulares do Vasco hoje. E por que que eles foram titulares? Porque hoje, Léo Edson Arantes do Nascimento e o Capasso, que são, entre aspas, os titulares, entre aspas não, que são os verdadeiros donos da posição, não estavam. Um por, como que é? O Léo tava machucado, tá com uma lesão... O Capasso não é titular, o Capasso não é titular, ele bem não é titular, ele bem foi preterido pelo Robson Bambu, e aí a gente já pode ter um parâmetro da régua traçada pra esse time. Então, tipo assim, não dá nem pra falar que é um desfalque. O Capasso é igual, o Bambu não vai jogar. Ué, desfalque? Não. O Capasso é a mesma coisa, porque o Capasso quando tava bem preferiram colocar o Bambu pra jogar, e o Bambu é horrível. Então, quem é? Então, ninguém. Esse é o ponto, não tem titular. O Vasco inovou no Campeonato Brasileiro, o Vasco fez a tática surpresa. Você vai jogar e ninguém sabe quem vai jogar, entendeu? É a tática surpresa do Vascão, só vai descobrir na hora. Ninguém sabe quem é titular. E o Capasso, três cartões amarelos, aí a gente tem esse problema na zaga aqui. Então assim, é ruim, mas você fala, tá, isso aqui não é o treinador que tá chapando não, é porque os caras que é titular não tá podendo jogar. Agora, tem um negócio aqui que me intriga, que mexe com a minha alma, que bate no meu ser, que é o Camisa 23, a mesma camisa de Michael Jordan, no basquete. A gente tem um jogador no futebol que é quase tão bom quanto, que é o Zé Gabriel. Zé Gabriel. No basquete, ele deve ser bom. No futebol, no futebol é complicado. Olha só, a gente tem aqui o Zé Gabriel, que é esse sujeito aqui, que eles falam que ele é jogador de futebol. Eles falam, eu não sei se é verdade, tá ligado? O que é o problema? No caso da zaga, são dois jogadores ruins e tal, mas é porque os titulares estão aí com suas impossibilidades. No caso dele, tinha, tem o Marlon Gomes, que poderia muito bem ter sido titular, estava no banco, estava à disposição do treinador, por algum motivo, não sei se foi... Eu entendi a escalação, tipo assim, eu acho o Zé Gabriel uma merda colossal, terrível, apavorante pra quem tenta assistir. E sim, essa é uma palavra que eu acabei de criar. Mas o Zé Gabriel, na teoria, é um jogador de marcação e o Marlon Gomes é um jogador mais ofensivo, como a gente ia jogar contra o Atlético Paranaense. Ele achou por bem escalar o Zé Gabriel, mas é uma merda. Também acho que o Marlon Gomes tinha que ser titular. Só, tipo assim, dá pra compreender o que o piroca que aceitou assumir o Vasco pensou, tá ligado? Mano, eu falei, pra mim o menor dos problemas é o treinador, ligado? Faltou avisar ele... E olha que é muito confortável pra mim, se eu chegar aqui e falar, técnico é uma merda, muito confortável. Mas eu não acho que ele tem a culpa, não. O treinador é novo, hoje foi a estreia dele, a gente vai falar melhor disso. Mas não sei se faltou avisar, ou se ele viu nos treinos e não gostou do Marlon Gomes, ele achou por bem colocar o Zé Gabriel de titular. Difícil, cara, difícil. Aí, gera alguns problemas que a gente vai falar ao decorrer desse vídeo. Mas primeiro eu queria pontuar isso, uma zaga pavorosa, tá ligado? Pavorosa, um pumita lateral que me dá muito medo. E esse Zé Gabriel no meio de campo aqui, fora o Figueiredo no ataque, nossa! Calma, vamos lá, vamos lá. Ah, o que a gente tem aqui? Começa o jogo. No começo, o Vasco em casa, em São Januário, precisando desesperadamente pontuar. E não é um ponto, não, precisava de três. Tá ligado? Um ponto já não resolvia, acabou com zero. Um ponto eu não resolvia, mas no intervalo eu falei, eu tuitei lá que eu preferia, que tipo assim, se eu pudesse terminar o jogo em empate, eu terminava ainda sabendo que seria uma merda pro Vasco. Porque eu conheço meu time, eu sabia que o Vasco ia perder. Eu sabia que o Vasco ia perder. Tinha certeza. O Vasco vai ser ruim e ele acaba sendo pior, tá ligado? Enfim, o Vasco começou o jogo ficando com a bola. Tocava muitos passes, o Ramon Dias mostrava ali o que ele tá querendo, técnico novo, pra quem não sabe, que é tocar bastante a bola. Ele ficava gritando em espanhol ali, pros caras tocam rápido e tal. Só que tem um problema, a zaga é muito ruim. Aí a bola só ficava na zaga e o jogador não sabe jogar, tá ligado? Os caras não sabem marcar, não sabem construir, não sabem fazer nada. Aí tinha esse negócio que tipo assim, o time não conseguia chegar nem no meio de campo. Quem dirá no ataque, o Vasco no ataque no começo do jogo, meu filho, mas é raridade. É raridade, tá ligado? Então ficava só ali naquela primeira parte do campo, lá na zaga, só que os caras tocavam meio mal. O Medel, que tava estreando hoje, chileno, pegava às vezes, quase que entregou a paçoca ali, mas acabou que deu sorte. Mas enfim, era um time que ficava com a bola, mas não produzia absolutamente nada. Mais nada. O Vasco ficava, mas era totalmente inútil. Até que o único bom momento do Vasco no primeiro tempo foi esse chute de fora da área do Jair aqui, que ele ajeita e chuta e passa realmente perto. Esse aqui é o jogador meio campo do Vasco Jair, ex-Atlético Mineiro, que é um dos poucos que a gente olha e fala, ó, nesse aí o Vasco contratou bem. Nesse caso aí, nesse no pitom, bom, de resto. Enfim, o Jair leva um certo perigo e aqui é uma coisa que me chama atenção. É nem que você olha e fala, pô, esse aí o Vasco contratou bem. É que você olha e fala, olha, esse aí parece um jogador de futebol. Porque o resto você olha e fala assim, mano, pô, te confundiram com o Sozio e aí botaram qualquer um ali. Porque, pô, os caras não parecem ser jogadores de futebol. Os caras parecem ser qualquer coisa mesmo de jogadores de futebol. Os caras não têm jeito de jogador de futebol. É inacreditável, mano. Chegou um ponto que eu já não critico mais o cara, tipo assim, porra, que jogador ruim, mano. Eu já critico assim, cara, isso não é um jogador. Porque, cara, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Uma coisa que é curiosa, o Jair é atacante? É centroavante? É ponta? Sabe, é um... Não, o Jair é volante, gente. E é o único cara que conseguiu chegar e finalizar no gol. Isso já mostra que, assim, tem uma confusão. O centroavante hoje era o Figueiredo. Vale lembrar aí, né, tem essa atualização do último vídeo que eu fiz sobre Vasco da Gama até hoje. A gente perdeu o Pedro Raul. Que eu não sei se a palavra certa é perdeu ou se livrou. É uma dessas duas. Teve gente... É, se livrou. É, se livrou. A palavra certa é se livrou. Aliás, o gol do Raio me respondeu lá e falou assim, Pô, irmão, o Pedro Raul faria esse gol que o Figueiredo perdeu. Aí eu falei, cara, não faria. O pior é que não faria. Ele não faria. O Figueiredo não faria, o Pedro Raul não faria. Nenhum dos jogadores que estão no Vasco ou que passaram pelo Vasco faria. Tipo assim, não tem muito o que fazer não, viado. O Pedro Raul é uma merda, o Figueiredo é uma merda. Todo mundo é uma merda. Tudo uma merda nesse time. Gente que falou assim, pô, Josão, que eu fiquei feliz, tá? Eu fiquei feliz com o Pedro Raul indo embora com Deus porque ele foi bem vendido. Ele foi vendido caro, pôs dinheiro no bolso do Vasco. Teve gente falando, pô, Josão, mas você tá aí feliz com o Pedro Raul indo embora? Mas você não acha que os caras vão pegar esse dinheiro e não vão contratar ninguém que presta? Não, vai acabar sendo pior. Sim, é uma possibilidade. Eu não duvido da incompetência de Paulo Brax e companhia. Eu não duvido, tá ligado? Mas assim, conseguiram vender o Pedro Raul bem. E aí tem o Rayan, já ia falar Rian. Rian é esse P do nada, o cara virou MC. Tem o Rayan, de 16 anos, que é de funções parecidas, mas também por opção técnica. O Davidson faria, com certeza, mas o Davidson não joga no Vasco, né? Então não adianta porra nenhuma. Estava no banco. Então a gente entra de titular com um atacante que, meu Deus do céu, aí quem chuta no gol é o Jair. Problemático o time do Vasco da Gamba. Mas vamos dar sequência. Até esse momento o Vasco ficava, mas com a bola cedia alguns perigos aqui e ali, mas estava controlado. O Atlético Paranaense não tinha forçado o goleiro Léo Jardim a fazer grandes defesas. Isso mostra que até então o Vasco estava conseguindo controlar bem o jogo contra um time que é muito bom. O Atlético Paranaense hoje já é, sei lá, top 5 forças do Brasil. Correto, correto. Por isso que eu valorizei a partida que o Vasco fez até certo ponto, ainda que isso não adiante de porra nenhuma. Mas o Atlético Paranaense, ainda que seja um bom time, estava com a sua zaga reserva e o Vasco não conseguiu mais uma vez fazer um golzinho. Então... Quer dizer que tem história de top 5? Não, mas é top 5 times que me dão medo no Brasil facilmente, tá ligado? Pelo menos top 5, top 7 no máximo. Beleza? Beleza. É, né? Dá um do céu. Cara, vou te falar, mano. Você pode estar falando que eu estou desanimado, pá. Mas eu não estou falando um live de sacanagem não, mano. Só estou... Eu não tenho mais, tipo assim, energia para reclamar, vida. Eu estou aqui para morrer. A sensação é que eu estou morrendo. Entendeu? Estou morrendo assistindo. Sequência. A gente tem o quê? Já o fim do primeiro tempo. E é um primeiro tempo que é assim... Primeiro, muito ruim. Não só do Vasco, mas do Atlético também. Um jogo chato, sabe? Assim como foi com o Santos, assim como foi com o Cruzeiro. O Vasco tem a habilidade de tornar o esporte de futebol algo intragável. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. Sabe quando alguém que gosta de basquete fala para você... Nossa, não sei como é que você assiste esses jogos aí. Às vezes passa 90 minutos e não acontece nada. Não tem um gol. É isso. Todo jogo do Vasco passa essa vibe. Porque você assiste 45 minutos do primeiro tempo e não tem nada. Tem um chute ali que vai para fora e que é só. O Vasco consegue murchar os outros times também. Ele joga mal e contamina com a ruindade. Beleza. Como eu falei muito aqui com vocês, boa parte, pelo menos para mim, do problema do primeiro tempo é que a bola ficava muito sendo tocada ali na zaga e os zagueiros não tinham competência. Aí, gente, esses dois que estavam hoje no lugar dos dois que estavam impossibilitados, eles são base do Vasco. Aí eu te pergunto, não está faltando alguém que foi recém-contratado do Santos, não? O tal do God of Zaga que o Paulo Brax comprou? Vamos falar dele. Está na hora o momento do vídeo. Todo o vídeo do Vasco tem um momento aqui. Senhor Paulo Brax, dirigente responsável pelas contratações do time. O cara tinha 100 milhão no começo do ano. 100 milhões de reais. Teve já, e isso é muito louco. Presta atenção, olha aqui, olha aqui. O Vasco, nos últimos anos aí, teve momentos que estavam tão ruins quanto hoje. Só que não tinha dinheiro, porque nesse ano teve, tá ligado? E mesmo sem dinheiro, há uns anos atrás, o Vasco conseguiu contratar o Guarim, que passou anos na Inter de Milão. O Vasco trouxe o Guarim, jogou bem aqui e foi embora. A porra do Alexandre Campelo conseguiu trazer o Germán Cano, o Benítez e o Guarim, tá? Roendo o osso. Vendendo almoço pra pagar a janta sem ter papel higiênico no clube. Esse filho da puta do Paulo Brax, teve 100 milhões pra gastar na primeira janela, fez um time merda, tá tendo mais sei lá quantos milhões agora, e trouxe o Maicon, trouxe o Serginho, trouxe o Pumita. Olha, moleque, aí poucas pessoas na minha vida, eu odeio tanto quanto eu odeio esse cara. Foi o Mazuco que saiu escorraçado do Vasco. O Mazuco que saiu escorraçado do Vasco e o trabalho dele no Vasco foi péssimo. Foi muito ruim. Ele acertou no Germán Cano e no Benítez e errou em 90% das outras contratações que ele fez. E o Vasco se fudeu com o Mazuco. Então foi, tipo assim, ele foi escorraçado porque ele foi muito mal aqui. E o Paulo Brax tá conseguindo ser mil vezes pior que ele, entendeu? Ele não tinha dinheiro, porra. Pô, viado, vou te falar. Tem muito time sem dinheiro que consegue não cair de divisão. E o Vasco não consegue. Agora o Vasco tá inovando. Porque o Vasco antes caía e não tinha dinheiro. Agora o Vasco tem dinheiro. Tipo assim, mais dinheiro que, pô, 90% dos times pra contratar. Quantos times investiram 100 milhões pra contratar esse ano? Quantos times investiram 100 milhões pra contratar? Um? Tá aí. O Vasco tá em 19º. Tá em 19º não. O Vasco tá em 20º, né? Estava em 19º. O Vasco está em 20º com 9 pontos. Bem, o Vasco achou o Germancano uma baita contratação. E isso na época que não tinha dinheiro. O senhor Paulo Brax tendo dinheiro, tendo 100 milhões de reais, quem que ele comprou? Tentou o Pedro Raul, beleza, tentou, mas não deu certo. E tirando isso, meu amigo, mas é um show de pesca porque é só bagre. Tá ligado? É um negócio pressionante. Aqui, o Paulo Brax, retomando o problema da Zaga, contratou o Maicon, que não serve nem pra entrar quando os titulares não estão. Por quê? Pra quem não sabe, aconteceu umas semanas atrás aí do Pedrosa, o setorista do Vasco, jornalista e tal, que meio que dá as notícias do que tá acontecendo lá dentro. Ele veio no SBT falar que o Ramon Dias, técnico novo, chegou. Pra quem não viu, essa história é absurda. O Ramon Dias chegou, viu os treinos do Vasco, olhou pro Maicon e falou, caramba, é ruim pra caramba, né? O cara ficou assustado. O treinador ficou assustado com o ruim, o Maicon é. E aí você vê isso, você vê o Pedrosa, o cara dando essa notícia, você fala, não, dessa é mentira, não é possível. Tá ligado? Porque assim, pro cara conseguir se destacar sendo ruim no Vasco, mas você tem que ser ruim com força. É, tem isso. Já é muito bizarro sair uma notícia dessa. Agora, a notícia fica dez vezes mais bizarra, a notícia fica dez vezes mais bizarra quando você sabe que o cara tá espantado pela ruindade de um jogador dentro de um time repleto de jogadores horríveis. Tipo assim, não é tipo, pô, o cara chegou lá no Palmeiras, tava abaixo do nível do elenco e o treinador ficou assustado porque ele distoava muito. É tipo assim, o cara chegou no Vasco, que tem nove pontos, que não fez um gol no campeonato, treinou com os caras e o treinador falou assim, Cara, o que é isso aqui? O que é isso aqui que vocês trouxeram? O que é isso aqui no Vasco? Você tem noção do tamanho do problema? Não é um cara que, ah, já tava aí, pô, tá em contrato. Vasco trouxe, Vasco foi lá e falou, vamos resolver, hein? Trouxe, isso aqui não tem nem um mês. Consegui se destacar sendo ruim no Vasco, mas você tem que ser ruim com força. Porque uma coisa é eu, eu, Josão, se eu vou lá no PSG, os caras vão falar, carai, esse tal de Josão aí, tá ligado? Porque você tá no meio de uns caras, agora, no Vasco, você ser o cara que é ruim no... Eu teria vergonha de voltar pra casa, se eu sou um cara desse. Sai minha notícia que eu sou ruim no Vasco. Eu teria. Mas, enfim, a notícia é tão absurda que você pensa, deve ser mentira, deve ser mentira. Aí, acontece dos dois zagueiros titulares estarem impossibilitados e, de fato, o técnico não escala o cara. Provando que muito provavelmente é verdade. E não só satisfeito com o Maicon, outra contratação pra zaga feita também pelo Paulo Brax. Robson Bambu também não foi escalado porque o técnico também não quis. E aqui, mantendo ainda no Maicon, eu vou trazer pra você que não tá acostumado a ver coletivo do Paulo Brax. Vou... Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu vou até tirar o som do meu fone. Vou pôr pra vocês ouvirem. Cadê? Olha aqui. Essa aqui foi a coletiva quando foi apresentado o Maicon. Olha a forma que o Paulo Brax descreveu essa contratação do zagueiro. Você vai ver que parece que ele tá anunciando o Sérgio Ramos. Parece que ele trouxe o Virgil van Dijk pro Vasco. Olha só o jeito que ele fala de um zagueiro que o técnico novo chegou e falou que nem presta. Não serve nem pro banco. Olha só, vamos ouvir. Tomara que dê pra vocês ouvirem direito. Presta atenção, ouve. Maicon. Já tentei trazer outras vezes, né, Maicon? Quando eu tava em outros clubes, então... Cara, e pior que ele tinha tentado trazer. Não tinha conseguido. Sempre que a gente acha que não pode piorar, ele consegue mostrar o quanto ele é incompetente. Sempre piora, mano. Você vê que ele já gostava do Maicon antes. Tentou, não conseguiu. Tomou um não do Maicon. Que um dia... É bem verdade que um dia o Maicon já foi um bom zagueiro. Jogou muito no São Paulo. Foi pra Europa. Mas hoje não é essa a realidade. Então aqui primeiro o Paulo Brax confessa que já tentou ele em outros momentos. Tomou um não. E agora tentou de novo. E agora conseguiu. Agora que o cara já não presta mais, agora o Paulo Brax... O Paulo Brax tem incompetência. Vamos lá. Vamos lá. Fico muito feliz e satisfeito de conseguir fazer essa contratação agora. Um atleta que foi buscado pelo caráter, pelo mental, pela liderança. O Vasco é o primeiro clube na história do esporte que contrata jogadores pelo mental. O Vasco contrata jogadores pelo caráter. A minha avó poderia ser contratada no Vasco porque ela se enquadra no perfil de pessoas com caráter maravilhoso. Ela tem vaga. E fazer essa contratação agora. Um atleta que foi buscado pelo caráter, pelo mental, pela liderança. Ele foi buscado pelo caráter, pelo mental, pela liderança. Pelo futebol não. Porque no futebol ele tá devendo. O tecido, o capitão, onde passou. Ó, capitão. E é um pouco do que a gente precisava acrescentar a esse elenco. É, é isso que tá precisando. Calma. É isso que tá precisando. É isso. É do Maicon. É do zagueiro Maicon que o Vasco tá precisando. Do jeito que ele fala, tipo, nossa, eu tô feliz em trazer. Eu já tentei outras vezes. Agora eu consegui. Agora eu tô feliz com a minha vida. Então, parece que ele fez a contratação do ano. Parece que ele trouxe um jogador de peso. Parece que ele trouxe um titular de, sabe, de responsável. O cara, reserva do reserva. Ô, mano, assim, é revoltante. É revoltante. É revoltante. Vou até ligar meu fone aqui de novo. É revoltante. Dando sequência pra não parar só no Maicon, essas aqui são as outras contratações que o Vasco da Gama fez durante esse ano. A gente tem aqui o próprio Maicon. Aí tem o Medel, o chileno, volante, que é bom. Mas o problema é depois. Jefferson, reserva do Piton, que veio lá do Atlético-UNS. Esse é o nível de contratação que o Paulo Braques faz. Paulinho Paula. Se você torce pro outro time, você deve estar achando assim... O quê? O Vasco contratou o cara chamado como? Paulinho Paula. Sim, Paulinho Paula. Esse é o nome do cara. Ai, ai. Pra Chedes, talvez seja bom. Ele é ex-crack da Copinha pelo São Paulo e tal. Tava no Red Bull, mas talvez presta. Talvez. Continuando, a gente tem o Serginho e tem Sebastião Ferreira. Mano, é um monte de cara que até pode dar certo, tá ligado? Até pode dar certo. É importante eu falar que todas as vezes que eu gravo vídeo do Vasco aqui pós-jogo, eu gravo assim que termina o jogo. Então, eu tô meio nervoso, né? Como torcedor e tal. Eu posso acabar falando alguma besteira. Sendo um pouco mais empático com eles aqui, tendo um pouco mais de calma. Pode ser que algum desses aqui, desse jogador esquisito, dê certo. Mas olhando a grosso modo, é um bando de... Tirando o Medel, é um bando de gente que... Meu Deus do céu, cara. Assim, se der certo, o cara é higiene. Porque tá tudo indicando que não vai. O Praxedes ainda, por ser novo, talvez alguma coisa... É assim, Sebastião Ferreira é serginho da Turquia com passagem na Macedônia. Nossa, parece... Parece contratação de rumo ao estrelato quando você tá tudo... Rumo ao estrelato no modo carreira do FIFA. Você tá sem dinheiro, você compra um monte de cara pra comprar o elenco. Ah, é. Vamos dar sequência. Calma, vem comigo aqui. Olha só. Dando sequência, a gente tem aí, como eu falei, o final do primeiro tempo. Um Vasco com o Figueiredo deixando a desejar demais, mas volta pro segundo tempo. E aí, o que você vê no segundo tempo do Vasco da Gama, você vê um gol. O Figueiredo não me deixou a desejar em nada. Porque pra alguém te deixar a desejar, você tem que esperar alguma coisa dele. Tipo assim, o Pedro Raul, quando ele veio pro Vasco depois de ser vice-artilheiro do Brasileiro, ele me deixou a desejar. O Figueiredo não me deixou a desejar, porque ele é um merda e eu sabia que ele era um merda antes de começar o jogo. Então, não me deixou a desejar em nada. O Pedro Raul, eu criei certa expectativa. Depois da segunda partida, já não deixava a desejar, porque eu já tava cansado dele já. Mas, só a ver. Isso aqui é foda, porque assim, pra ser justo, não é o que você vai ver todo mundo falando por aí, mas eu vou tentar ser justo aqui, o Vasco estava jogando bem no segundo tempo. O Ramon Dias, apesar de ter pego aí uma renca de jogadores que nem parece que é jogador, ele tava conseguindo encaixar o time ali, o Vasco estava superior em campo. Só que superioridade sem gol, não adianta nada no futebol. E aí, num contra-ataque do nada, o Vitor Roque consegue chutar essa bola pra área, o cara que não pega, chega, o Christian chuta, faz gol, sai comemorando o time do Atlético Paranaense, 1x0 em cima do Vasco, aos 25 minutos. Como eu falei, o Vasco tava bem. E aí, tomou um gol. Porque assim, o problema do Vasco é ruindade, mas parece também que tem um problema espiritual, porque é uma nhaca, uma coisa que, sabe, eu acho que não sei se tem que contratar um jogador ou um padre pra benzer, porque, meu Deus do céu. Enfim, depois de tomar o gol, a gente tem mais uma grande chance, mais uma. Repara no mais uma, quer dizer que teve outras antes. Mais uma grande chance com o Figueiredo de cabeça, que ele erra. O Figueiredo, pra quem não tá acostumado com o Vasco, ele... Figueiredo acompanha a sua live, mano, ele tem que... Que pra puta que pariu, Figueiredo. Se tu tiver assistindo isso, mano, vai embora do Vasco, por favor, velho. Eu não aguento mais te ver, mano. Eu já te vi jogar de lateral, eu já te vi jogar de zagueiro, eu já te vi jogar de meio campo, eu já te vi jogar de volante, eu já te vi jogar de ponta esquerda, de ponta direita, e agora eu tô tendo o desprazer de te ver jogando de atacante, cara. Não aguento mais, tu já teve todas as chances em todas as posições, e você não é jogador de futebol, mano. Eu sinto te dizer isso, tá ligado? Graças a Deus, hoje tu já tem uma condição legal, mano. Sei lá, mano, vai vender curso, abre uma sorveteria, faz um canal de batida de falta no YouTube. Só sai do Vasco, por favor, se você estiver vendo isso. Porque eu acho que provavelmente ele não vai estar, né? Porque pra ele estar assistindo isso, ele teria que parar, jogar alta na praia de Caraí, e essa hora aqui, já tem umas duas horas que acabou o jogo, ele já deve estar lá jogando, que é a única coisa que ele faz da vida. Surge como atacante, mas aí do nada ele é jogado pra meia, aí de meia ele vira ponta, aí teve uma hora que ele chegou a ser cogitado como lateral, e não sabe em que posição que ele joga. Eu, particularmente, acho que a melhor posição dele é sentado no banco de reservas. Lá ele não atrapalha, é uma beleza, maravilha, coisa ali. Mas enfim, perdeu aqui. Aí, não sei se vocês conhecem um ditado que, nossa, é muito incomum, você nunca ouviu, hein? Quem não faz, toma. O Figueiredo não quis fazer, tomou. É isso, a gente toma um segundo gol, num pênalti que até é crueldade, sabe? Você pôr o Vitor Roque pra jogar contra a zaga do Vasco, você é tipo... Manda ele jogar futebol, ele já joga, pô, ele é jogador de futebol, e caralho, vocês estão de bobeira, mano. Vocês estão de bobeira, mano, é isso que eu tô falando, mano. O problema não é com o moleque, não, mano. O meu problema é com ele sendo jogador de futebol. Pra mim, ele só tá no esporte errado, mano. Eu tô falando o tempo todo aqui, e vocês estão achando que eu tô de sacanagem, vocês estão achando que eu tô zoando. Ele só está no esporte errado. O moleque tem tudo pra ser um bom jogador. De outra coisa, mano. Fica que pariu, ele errou aqui também. Fica que pariu, ele errou aqui também. Tô achando que eu tô de sacanagem. Mal de vocês acharem que eu falo as paradas gastando. Tom Silva do UFC pra lutar contra eu, pô. Eu vou apanhar. O Vitor Roque contra a zaga do Vasco, é isso. Ele vai bater. Ele vai bater e a zaga vai apanhar. E aí, o Vitor Roque arruma um pênalti. E aí, na cobrança, o Vitor Bueno, em São Paulo. Vai lá, cadê? Olha o goleiro, desloca totalmente. Esse aqui é o segundo gol. Antes que você feche o vídeo, deixa eu puxar você aqui pra um bagulho aqui. 2x0 o Vasco. Aliás, 2x0. Atlético Paranaense, quem dera 2x0 o Vasco. Nesse momento, o Vasco está... Ai, na última posição. Na última. Na última. É o pior. Tem 20 times no Brasil. 20 times na Série A, né? 20 times. Qual a posição do Vasco? Na última. Tem pior? Tem como descer? Não. Se o Vasco perder... Isso é uma notícia... Olha, olha. Pra torcida vascaína que acha que nunca tem notícia boa, se o Vasco perder o próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Corinthians, não vai cair de posição. Porque não tem como mais cair. Porque já chegou no fundo do poço. Se quer mais uma notícia boa, estamos classificados. Pra quê? Pra Série B do ano que vem. Eu queria perguntar o seguinte. Olha, nesse contexto aqui, naquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, onde o... O Paulo Brax, ele não foi igual outros diretores que não tiveram dinheiro. Ele teve. O Paulo Brax... E eu falo muito do Brax e eu esqueço um pouco do... Do Luiz Melo, que é o CEO que está acima dele. Mas vou falar dos dois aqui. Tendo isso em vista, o cara teve dinheiro e entregou um serviço tão pouco, eu gostaria de perguntar pra vocês. Tá aqui a foto do dito cujo. O que é necessário pra demitir esse cara? Porque, assim, eu sei que eles não vão fazer isso. Eu sei que não é assim que acontece. E é justamente isso que eu quero entender. O que o cara precisa fazer de ruindade pra ele ser demitido? Um diretor, um CEO do... O que é que ele precisa fazer? Porque, assim, o cara tem 100 milhão e faz um trabalho tão porco, mas tão porco, que o Vasco é o último colocado. O Vasco... Cara, essa é a 15ª rodada. O Vasco não fez um gol em São Januário no ano. No Campeonato Brasileiro. Não fez um gol. Se isso aqui não mostra que o trabalho desse maluco... Assim, acho que se põe o Gabigol pra ser diretor do Vasco, hoje o Gabigol não ia fazer tão mal pro Vasco. Ah, não, mas o Gabigol é flamenguista. Você acha que ele vai querer o bem do Vasco? E daí? O Paulo Brax também não quer? Mano, vou te falar. O Vasco tá às 7 horas e meia jogando futebol em São Januário. Nas últimas 7 horas e meia de futebol do Vasco em São Januário, o Vasco não fez um gol. O Vasco jogou 7 horas e meia de futebol em São Januário e não fez um gol. Abri a calculadora aqui pra fazer a conta, tá? Se eu não me engano, foram 5 jogos em São Januário. Né? Foram 5 jogos em São Januário que tiveram gols no Maracanã. 90 vezes 5 é 450. 450 dividido por 60. 7,5. Tá aí, ó. Um time joga quase 8 horas de futebol. quase 8 horas de futebol e ele não faz um gol jogando dentro de casa. Um gol. 8 horas de futebol. O Atlético Paranaense ferredor gol em menos de 20 minutos. O Vasco jogou 8 horas e não fez um. Assim, eu espero. Eu acho que é menos mal pro Paulo Brax se ele estivesse sendo ruim de propósito. Tá ligado? Eu acho que é menos mal pra ele. Porque se ele tiver realmente querendo fazer um bom trabalho e estiver errando, meu Deus, ele é incompetente demais, velho. É mais aceitável falar que ele tá ali sabotando o time de propósito que o contrário. Enfim, é isso. O Vasco está em 20º colocado. A 15ª rodada não tem um gol feito. Porra, tá bom. Assistiu o vídeo aí que vocês pediram pra assistir. É, porra. Não falou nenhuma besteira não, gente. Porque ele falou a verdade, infelizmente. Queria que ele tivesse errado no vídeo todo, mas ele falou apenas a verdade aqui. É isso, mano. O time tá acabando. A gente tá assistindo o meu time acabar. O time tá acabando. Acabando. Sabe. Sabe. Sabe.